Vou te falar o que eu acho do Flávio Augusto e o que eu acho da escola Meu Sucesso. O Flávio Augusto é tudo aquilo que deveria existir no mercado de educação e não existe. Essa é a grande verdade. Ele é um cara extremamente prático. É um cara que ensina a prática. Ele ensina o que ele faz. Ou seja, tudo o que uma universidade deveria ser. Claro que a universidade também deveria focar em fazer pesquisa. Mas teoricamente, toda universidade que oferece um diploma profissional deveria focar 90% na prática e 10% na teoria. E realmente mostrar cases de sucesso. Como eu já falei antes, cases de sucesso também são um tipo de storytelling de qualquer forma. E claro que a história do Flávio Augusto, ele mostrando tudo na prática. Mostrando como que ele faz acontecer. Mostrando os cases de sucesso da escola Meu Sucesso. Claro que também é um tipo de storytelling. Porque não dá pra repetir uma história e ter o mesmo sucesso. Até porque o que passou, passou. O mercado é dinâmico e o mercado acontece no futuro, não acontece no passado. Na verdade, acontece no presente. Mas de qualquer forma, o Flávio Augusto é o cara da educação no país, da educação brasileira, mais foda que existe no mercado. Você segue ele no Instagram, ele simplesmente mostra o dia a dia dele. Ele mostra o que ele faz pra ter sucesso. Como é que ele faz pra crescer a empresa dele. Ele mostra os cases de sucesso na escola online dele dos principais empresários do Brasil. Pelo menos os mais influentes, os mais carismáticos, os mais interessantes. Então, assim, ele tem um papel extremamente importante pra sociedade. E uma coisa que, estudando a economia austríaca, né? Você vai entendendo a importância da geração de riqueza. E aí, depois que você estuda durante anos, você chega a uma palavra, assim, que faz toda a diferença pro mercado e pra própria evolução da humanidade. Que é a geração de valor. E esse cara, Flávio Augusto, o cara é tão fora da caixa que ele já tinha pensado nisso há muito tempo antes. Ele já enxergou essa visão econômica há muito tempo antes. Eu demorei, sei lá, anos estudando pra entender, né, esse nome. Geração de valor. E é o nome que ele sempre usou. Ou seja, o cara é foda. E tem gente que ainda critica um cara desse. Eu não sei como alguém é capaz de criticar um cara desse que faz tudo na prática, mostra ao vivo o que ele tá fazendo, toda a jornada de sucesso dele. Mesmo que, né, mesmo que mesmo assim, né, isso não seja o suficiente pra você alcançar o seu sucesso. Como eu já falei, sucesso acontece na prática, né? Isso acontece com a sua história, uma história pessoal, uma história única. De qualquer forma, é muito legal pra você aprender, pra você ter a sabedoria aí pra diminuir os seus erros, né? Talvez errar menos, né? Existem essas vantagens aí de você ler biografias, estudar cases, até mesmo teorias, né? Isso pode te ajudar, né? Pode te dar mais criatividade, pode, sei lá, gerar algum tipo de inovação no seu negócio. Mas, de qualquer forma, né, não vai te dar garantia de sucesso. É impossível, isso não existe. Garantia de sucesso é só na prática. Mas, de qualquer forma, o Flávio Augusto é o cara, eu sou fã dele, inclusive ganhei de presença, acho que do meu sócio, o primeiro livro dele. É um livro um pouco infantil, é um livro um pouco parecido com Pai Rico, Pai Pobre. Ou seja, é um livro que ensina os conceitos básicos do empreendedorismo, né? Não é nada mais complexo do que isso. Mas, mesmo assim, né, é interessante que alguém esteja preocupado em lançar algo assim. Que alguém esteja realmente preocupado com as pessoas e que lance um material assim, que eu acho que é uma influência muito positiva para a sociedade brasileira. Para os jovens brasileiros, acho que eles precisam disso. Precisam se espelhar em alguém, né? O Brasil cheio de bandido, cheio de picareta. A gente fica muito nessa visão do país que você vai ficar rico com corrupção, com picaretagem, fazendo coisa errada. Então, você ter esses exemplos, como o Flávio Augusto e vários outros exemplos interessantes no país, é muito bom, é muito positivo. E aí, fala, poxa, mas ele está ganhando dinheiro com isso, como alguns críticos falam. Mas, é claro, caridade é ensinar a pescar. Caridade não é doar peixe, tá? Então, ele está certíssimo de cobrar por isso. E ele cobra muito barato, né? Ou seja, hoje qualquer jovem aí vai ter acesso a um material de excelente qualidade. Para você que é novo aí, tem menos de 18 anos, ou tem até 18 anos, o primeiro livro que eu li sobre empreendedorismo, que abriu minha cabeça, porque eu não fui ensinado a ser empreendedor. Minha família nunca me ensinou isso. Foi o Pai Rico, Pai Pobre. Eu não sei se eu tinha 17 ou 19 anos, acho que eu aprendi um pouco tarde sobre isso. Apesar que eu já tinha começado a empreender antes disso, mas sem entender que isso era empreender. Mas, de qualquer forma, mudou minha vida. Então, eu acho assim, que um menino aí, lendo um livro do Flávio Augusto, Geração de Valor, sabe? Pode realmente acontecer isso. Mudar a vida da pessoa e começar a empreender e fazer acontecer e fazer diferença para a sociedade. Então, o papel dele é extremamente importante. A pessoa compra um livro desse muito barato. Também pode fazer o curso dele lá também muito barato. Se você se dedicar aí, pega suas férias aí, pega o meu sucesso, assina aí. Caramba, come vídeo aí durante dias. Mas, te garanto que vai ter um crescimento gigantesco aí na sua vida, para a sua carreira, para você abrir um negócio. Então, cara, Flávio Augusto, sou fã de você. Boto muita fé no seu material, né? E parabéns aí por estar fazendo uma diferença enorme para a sociedade. Muito melhor do que outras pessoas aí que só ficam criticando. E que, no fundo, né? Não geram valor nenhum para a sociedade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser receber assuntos mais complexos sobre empreendedorismo, basta assinar a lista aqui, VIP, que está na descrição do vídeo. É isso aí. Valeu. É isso. É um controle de Playstation 4.